Garanta já seu Spider-Man 2 na catálogo games pelo menor preço com o link na descrição. O evento de Halloween continua a todo vapor no GTA Online. E nesse ano, além do novo easter egg do fantasma do Johnny Klebbets que eu já mostrei no último vídeo aqui no canal, a Rockstar retornou vários mistérios antigos pro jogo. Hoje, você vai entender o que são os discos voadores que estão aparecendo pelos céus de San Andreas e o porquê dele ser o easter egg mais insano e difícil na história da franquia GTA. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso e muito mais em mais um vídeo do canal Marlon X Gamer. OVNI é a sigla pra Objeto Voador Não Identificado. E a Rockstar tem um longo histórico de adicionar discos voadores nos seus jogos. Então não poderia faltar esse fenômeno inexplicável no GTA Online também. Esse easter egg foi introduzido ano passado, 2022, e eu considero ele o mais difícil na história da franquia GTA. Não por ser difícil de avistar eles. Na verdade, é super fácil de encontrar eles, e usando um site de mapa interativo como GTA Web, é mais fácil ainda. A parte difícil é completar todos os 26, sem perder nenhum deles. E o empenho que a Rockstar exige do jogador se quiser receber itens extremamente raros, de roupas e customização, que pouquíssimos jogadores vão conseguir completar. E nesse ano de 2023, os avistamentos de OVNIs estão de volta. Durante o evento, o jogador pode encontrar vários discos voadores aparecendo aí pelos céus do mapa entre 10 da noite e 4 da manhã no horário do jogo, em vários locais do estado de San Andreas. O objetivo do jogador é fotografar esses discos voadores usando o celular, e enviar as fotos pro Omega, que é aquele personagem de estranhos e doidos, que aparece lá no modo história de GTA V, pra ganhar 15 mil GTA Dólares e mil de reputação por cada uma das fotos. Além de um bônus de 100 mil GTA Dólares depois de fotografar todos os OVNIs, que são 26 no total, que aparecem em diferentes locais e mudam todos os dias, na vida real, ao longo de quase todo o mês de outubro. Nesse ano de 2023, com o retorno desse easter egg, um ou vários discos voadores vêm aparecendo no jogo todos os dias. E o mais bizarro, eles mudam de local todo dia ao longo de 20 dias. O evento começou no dia 12 de outubro e vai terminar no dia das bruxas, 31 de outubro. O objetivo do jogador é logar todos os dias no GTA Online e tirar uma foto de cada OVN daquele dia, o que torna esse, oficialmente, na minha opinião, o easter egg mais difícil de completar na história da franquia GTA. É um verdadeiro desafio, onde o jogador precisa ligar o jogo e procurar discos voadores pelo mapa, todo santo dia, ao longo de 20 dias. Será que só eu acho isso uma insanidade? E a má notícia é que, se você tá vendo esse vídeo no evento de Halloween 2023 e ainda não tirou as fotos únicas, a sua chance de conseguir todas as 26 fotos já passou. Isso porque, apesar de vários discos voadores reaparecerem de novo a partir do próximo dia 24, alguns deles são únicos, sendo avistados por apenas um único dia e não vão retornar pro jogo. Então, se você perdeu, já era. E não é à toa que esse easter egg é o mais difícil que existe na história de GTA, já que as recompensas também são bem grandes, incluindo roupas e itens extremamente raros, que pouquíssimos jogadores de GTA Online têm e vão ter nesse ano também. Além disso, ao tirar as 26 fotos ao longo desse mês, os jogadores podem conseguir um total de até 490 mil GTA Dólares e 20 mil pontos de reputação, o que é bastante coisa. Como eu expliquei antes, esse evento tá rolando desde o último dia 12 de outubro, mas honestamente eu mesmo nem tive saco de ir atrás de tirar as fotos. Eu acho que esse tipo de easter egg só serve pra tentar fazer os jogadores logarem todo dia, forçando e obrigando o jogador a entrar todo dia e eu não tenho tempo nem paciência pra isso, mas eu desejo boa sorte pra quem tá tentando. O mais bizarro disso tudo é que a Rockstar poderia dar uma segunda chance de tirar as fotos num período mais curto de tempo, talvez na última semana de outubro, em vez de obrigar o jogador a entrar todo dia. E eles quase fazem isso, só que não. Já que vários desses discos voadores vão reaparecer no jogo a partir do próximo dia 24, mas não todos. Por algum motivo, os discos voadores dos dias 15, 18 e um dos discos voadores do dia 20 são únicos, e não vão retornar como todos os outros vão no próximo dia 24. Então se você já perdeu os discos voadores dos dias 15, 18 e 20, infelizmente não tem o que fazer, e agora é só ano que vem. Esse calendário e mapa são tipo um guia que eu fiz pra mostrar o dia e local onde cada um dos 26 discos voadores aparecem nesse mês de outubro. Mas novamente lembrando, é muito importante não ter perdido os 3 discos voadores únicos, dos dias 15, 18 e 20 de outubro, que no caso de 2023, já passou. Como você pode ver, todos os outros discos voadores vão começar a reaparecer no mapa no próximo dia 24, e eles vão aumentando de intensidade e frequência até o final do mês, lá no dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween. Além disso, como você pode ver aí no calendário, alguns dias tem alguns símbolos especiais que eu vou explicar o que significam agora. Os dias 15, 18 e 20 de outubro tem essa ampulheta, porque são discos voadores únicos, como eu expliquei, ou seja, eles não vão reaparecer como os outros vão a partir do dia 24. Isso quer dizer que se você perdeu a chance de fotografar esses OVNIs, não vai ter uma segunda chance nesse mês. Talvez só ano que vem, se a Rockstar Trolls série se estregue de volta. Já um dos OVNIs do dia 20 é especial e tem esse símbolo de estrela, porque se trata de um modelo de disco voador ultra raro, e completamente diferente dos outros. Ele se trata daquele OVNI que aparece em cima do Forte Zancudo lá no modo história, que também vai aparecer no mesmo local, em cima do Forte Zancudo, no GTA Online, e que é bem diferente dos outros discos voadores que você encontra nesse mês espalhados pelo jogo, que são aquela versão do FIB. Como você pode ver no calendário, entre os dias 24 e 26, vão aparecer 3 OVNIs por dia no mapa. E dos dias 27 até o dia das bruxas, 31 de outubro, vão aparecer mais 13 OVNIs, espalhados por Los Santos. Basicamente, nesses últimos dias você só vai avistar disco voador o tempo todo enquanto estiver viajando pelo mapa. E isso pode incomodar alguns jogadores, principalmente aqueles que só sabem voar de Opressor Mark II, já que os motores dos veículos são desligados quando a gente chega perto de um desses discos voadores. Agora, como você pode ver no calendário, nos dias 28 a 31 de outubro, tem um símbolo de abdução. E isso porque, nesses últimos dias do evento, o jogador pode ser abduzido pelos discos voadores. É isso mesmo que você ouviu. O seu personagem online vai ser abduzido e levado pra dentro do OVNI, o que é claramente uma homenagem à missão Alguém Falou em Yoga, do modo história de GTA V, onde o Michael toma um milkshake batizado lá pelo Jimmy e tem alucinações com macacos e alienígenas que abduzem ele pra dentro de um OVNI. A recompensa do jogador por ser abduzido é uma cueca boxer com tema de discos voadores. Então, apesar de não dar mais tempo de completar todas as 26 fotos, pelo menos não nesse ano, fica ligado e joga GTA Online entre os dias 28 e 31 de outubro, dia das bruxas, pra ser abduzido e ver essas surpresas macabras que estão acontecendo aí pelo mapa. Como eu expliquei, esse easter egg não é necessariamente difícil por ser difícil de encontrar ele, mas sim porque é difícil de completar esse desafio até o fim, pegando aí todas as 26 fotos desses discos voadores que estão aparecendo no jogo, mas eu também queria ouvir muito a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo e esse foi o vídeo. Lembrando mais uma vez que nós somos parceiros do Portal Viciados, clica no link da descrição pra seguir lá no Google Notícias e muito obrigado por assistir. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações.